Olá, queridos alunos, professor Daniel Gomes de Carvalho. E nessa aula nós falaremos sobre um dos teóricos, um dos pensadores mais mal compreendidos da história. Falaremos sobre Adam Smith. Olha, eu dei aula em ensino médio antes de ir para a universidade por mais ou menos 10 anos. E nos meus 10 anos dando aula em ensino médio, eu nunca vi um livro didático falando coisas corretas sobre o Adam Smith. Não estou dizendo que é todos porque eu não tive tempo de ler todos. Mas todos que eu li ao longo da minha vida, 100% equivocados. Vou dar um exemplo. Mão invisível. Se você lê os livros didáticos brasileiros, parece que a ideia de mão invisível é a coisa mais importante para o Adam Smith. Olha, o Adam Smith escreveu milhares de páginas na sua vida. E nelas a palavra mão invisível só aparece 3 vezes. E nenhuma das 3 vezes tem a ver com livre mercado. Aí você diz, ah Daniel, eu não acredito em você. Eu acredito no meu livro didático. Então vai no Google Schooler, no Google Acadêmico, e procure pela historiadora Emma Rothschild, professora de Harvard. Ela tem um artigo famoso sobre a ideia da mão invisível. E ela defende, inclusive, que as 3 vezes que o Adam Smith usou a palavra mão invisível, a expressão mão invisível na vida, foram irônicas. Há um historiador, esse inglês, chamado Anthony Pagan, que diz que quando o Adam Smith usa a mão invisível, ele está se referindo ao equilíbrio estoico. Quer dizer, nada a ver com a ideia de livre mercado que você aprendeu na escola. Bom, ao longo da aula, eu vou explicar o que ele quer dizer com a ideia de mão invisível nas vezes que ele usa essa expressão. Vamos, então, falar um pouco sobre a vida, a trajetória de Adam Smith, enquanto falamos sobre a sua trajetória, falamos sobre as suas ideias principais. Vamos lá! Bom, num primeiro momento, parece que Adam Smith foi um escocês bastante tímido, hipocondríaco. Ele tem muitas cartas para o amigo dele, David Hume, um grande filósofo também, grande amigo dele, reclamando de dores de cabeça, que ele estava prestes a morrer. Tão tímido, hipocondríaco, um tanto depressivo. Ele também tem cartas falando sobre o fato de pensar muito sobre um único assunto, fazer mal para a cabeça. O Adam Smith nunca se casou na sua vida, passou praticamente a vida inteira morando com a mãe. A mãe dele morre, ele morre poucos anos depois, ele fica pouco tempo vivo depois da morte da mãe. Passou a sua vida inteira nas universidades de Glasgow, de Oxford e depois, no finalzinho da vida, vai trabalhar na alfândega da Escócia. Saiu da ilha da Grã-Bretanha uma vez na vida. Fez uma viagem pela França, pela Suíça, depois volta para a Escócia. Ele só foi para Londres depois dos 30 anos. Então, num primeiro relance, o Adam Smith parece um homem muito pacato. Talvez seja isso mesmo. Contudo, algumas cartas, alguns textos de outras pessoas, mostram outro Adam Smith. Há relatos dele assistindo a danças africanas. Há relatos na França dele ser conhecido como o ídolo das senhoras, apesar de ser bastante feio, de acordo com esses relatos. Enfim, um homem bastante complexo. Quase tudo que nós sabemos de Adam Smith vem de Douglas Stewart, que, pouco depois da morte do Adam Smith, dá um discurso e fala bastante sobre a vida, sobre a trajetória de Smith. O problema é que esse discurso foi dado durante a Revolução Francesa, só que na Inglaterra, mas na época da Revolução Francesa. E o Stewart queria criar uma impressão de um Adam Smith conservador, antirevolucionário, que nós veremos que não é bem exatamente o Adam Smith ele próprio. Lembrando que, durante a Revolução Francesa, alguns dos mais radicais, como a Mary Wollstonecraft, a proto-feminista, ou já feminista, apesar da palavra não existir ainda no século XVIII, o Thomas Paine, o Marquês de Condorcet, quer dizer, os radicais da Revolução Francesa eram todos fãs do Adam Smith, esse grupo desses radicais. Bom, é uma figura bastante complexa, então. Vamos falar um pouco sobre a vida dele. Smith nasceu no ano de 1723, numa cidadezinha próxima a Edimburgo, que, naquele momento, era a capital da Escócia. Aliás, perto da cidade dele, havia uma fábrica de alfinetes, o que explica um pouco o fato da fábrica de alfinetes aparecer logo lá no começo da riqueza das nações. Vai aparecer aí o nascimento de alguns filósofos pra vocês. Por exemplo, David Hume nasceu no ano de 1711, William Robertson nasceu no ano de 1721, Adam Ferguson nasceu no ano de 1723. Fica claro como o nascimento dessas pessoas é bem próximo. Então, o Adam Smith faz parte de uma grande geração de luministas escoceses. Smith era filho de Margaret Douglas e o pai do Adam Smith chamava-se também Adam Smith. O pai de Smith trabalhava na alfândega, como o próprio Smith vai trabalhar no finalzinho da vida dele, e ele era um unionista. O que seriam os unionistas? Bom, veja, o Adam Smith nasce em 1723. Em 1707, foi a união entre a Escócia e a Inglaterra. E havia, na Escócia, alguns que eram favoráveis à união. Diziam que a união seria boa pro comércio, seria boa pras coroas, seria boa pra enfraquecer a antiga aristocracia escocesa. E havia aqueles que eram contrários à união. Esses eram chamados de Jacobitas. Há muitos livros de história mal traduzidos que traduzem como jacobinos e criam uma enorme confusão. Mas são os jacobitas em referência ao Jaime II Stuart, o antigo rei que foi derrubado pela Revolução Gloriosa em 1688. Então havia um grupo de escoceses que eram contrários à união e favoráveis à restauração dos antigos Stuarts que haviam sido derrubados no final do século XVII pela Revolução Gloriosa. Não é o caso do Smith pai, nem será o caso do Smith filho. O Adam Smith filho será sempre a favor da união. E olha, não só da união da Escócia com a Inglaterra, mas ele era a favor de tratar as treze colônias, de tratar a Irlanda, de tratar a Índia com igualdade. O Adam Smith, ao longo da sua vida, será favorável a uma grande federação britânica. Quando os norte-americanos se colocarem lá no final do século XVIII, já na segunda metade do século XVIII, quando os norte-americanos se colocarem contra os ingleses no processo que vai terminar na Independência, o Adam Smith ficará do lado dos norte-americanos na ideia de ser contrário. ao aumento de impostos dos ingleses e esse tipo de coisa. Então o Adam Smith sempre será favorável a uma união, a uma grande federação, ao mínimo de barreiras entre esses países, evidentemente. Quando jovem, Adam Smith estuda numa escola da sua cidade, numa escola inclusive recém-criada pelo seu município. Aliás, o Adam Smith será a favor, que é uma fé iluminista, né? Da educação universal, para homens e mulheres, inclusive. Ele incluirá as mulheres no seu projeto de educação universal. Aos 14 anos de idade, Adam Smith entra na universidade. Ele entra na Universidade de Glasgow e lá ele vai estudar latim, grego, física, metafísica, vai ter contato com os clássicos, vai ler Cícero, vai ler os estoicos. E na Universidade de Glasgow, na Escócia, nesse momento, havia um professor que era a sensação do momento e vai deixar uma impressão muito forte no Smith, que era um homem chamado Hutchison, que tinha sido aluno de um outro grande filósofo, que é o Lord, que foi o Lord Sheptersbury. Bom, o Hutchison dizia, e isso vai ser muito forte na Escócia na época do iluminismo, que todo ser humano tem um senso pré-intelectual de distinguir o certo e o errado, o belo do feio. Quer dizer, existe um common sense, que é a expressão que eles usavam, que a gente pode traduzir, geralmente traduzido como senso comum, mas ficaria melhor traduzido como bom senso. Todo ser humano tem um bom senso inato, pré-intelectual, quase que sentimental, capazes de distinguir o certo do errado, o bom do mal. O Hutchison, além de ensinar a filosofia do common sense, ensinava também sobre o direito natural. E o grande nome do direito natural era um filósofo holandês chamado Hugo Grosio e o seu discípulo Samuel Puffendorf, que tinham colocado a ideia do direito natural, a ideia de direito natural, uma ideia medieval, que vem lá do São Tomás de Aquino. Mas o que tinha de novidade? A ideia de que os direitos naturais, o direito à liberdade, são individuais. Grosio, Puffendorf influenciam muito o Locke, só que o Locke ainda era novidade, ainda tinha sido, acabou de morrer o Locke há poucos anos, né, nesse momento. Então, sobretudo as filosofias de Grosio e as filosofias de Puffendorf, além da filosofia do senso comum, além da leitura dos clássicos, entram nesse momento no Smith. Mas fora da universidade, havia outro filósofo, que é um filósofo muito interessante, porque o Smith vai escrever contra ele, vai falar mal dele nos seus textos, mas o Smith será muito devedor em relação a esse filósofo, chamado Bernard de Mandeville, um francês. E o Mandeville tem um texto famoso chamado A Fábula das Abelhas. Vícios privados, benefícios públicos. Qual é a tese central do Mandeville nesse texto? Que se cada ser humano perseguir o seu egoísmo, as suas ambições, isso pode ser bom para o coletivo. Vícios privados engendram benefícios públicos. Se todo ser humano buscar o seu melhor, buscar se enriquecer, se os comerciantes buscarem vender mais, a competição, no final, embora ela seja um vício do ponto de vista privado, ela é um benefício do ponto de vista público. O pessoal das universidades, nesse momento, o próprio Hutchison, depois o Adam Smith, vão escrever que esse cara está exaltando os vícios, e está falando mal das virtudes, que isso não é correto, muito embora a gente saiba que alguns exemplos da riqueza das nações, o Smith tirou do Mandeville. Isso é muito interessante. O próprio Mandeville usa como exemplo, um exemplo pra gente hoje, muito feio, estranho, mas ele usa como exemplo prostitutas. Ele fala, olha, numa cidade, diz o Mandeville, tem prostitutas, é um vício, mas a existência dessas prostitutas acalmam os marinheiros e evitam que os marinheiros cometam violências e violem as famílias que estão em paz. Os vícios daquelas prostitutas e daqueles marinheiros são a calma, os benefícios do público daquela cidade. Então, essas filosofias do bom senso, do egoísmo, dos vícios privados, estão na moda no momento que ele estuda em Glasgow. Aos 14 anos, então, ele entrou na Universidade de Glasgow, e na passagem dos 17 para os 18 anos, ele consegue uma bolsa e vai estudar na Universidade de Oxford. E, ao que tudo indica, não foi uma boa experiência. Ele ficou bastante triste, e isso a gente vê pelas cartas da mãe, que ele envia para a mãe dele lá de Oxford. Ele não gostou muito dos professores. O que ele sentia de novidade, de discussão fervilhando na Escócia, ele não sentia em Oxford. Ao que tudo indica, aquele momento na riqueza das nações, que o Adam Smith fala das universidades como lugares que ficam matutando ideias que já passaram, ele provavelmente estava se referindo a Oxford. Mas é nesse período, nesses poucos anos que ele fica na Universidade de Oxford, a partir dos 17, 18 anos, que ele escreve aquele que é o seu primeiro texto conhecido. A História da Astronomia. E, nesse texto, ele tenta mostrar a história dos sistemas astronômicos. Ele fala de Copérnico, fala de Isaac Newton, volta lá para o Ptolomeu, volta para os gregos, para os romanos. Mas não é uma história da astronomia, no final das contas. É muito mais uma história do conhecimento humano. E é nesse texto que ele diz o seguinte. O Adam Smith, nesse texto da História da Astronomia, que ele escreveu jovem, ele fala O mundo é muito complexo. O universo é muito complexo. E, às vezes, um tanto caótico. E a nossa mente tem uma dificuldade de lidar com todo esse caos. É aí que criamos a ciência. A ciência é uma tentativa de ordenar e dar alguma lógica a esse caos. Não consigo deixar de ver aí um eco das ideias do Francis Bacon. O Francis Bacon diz que o universo é caótico e que a ciência é como se fosse um fio que nos conduz com alguma segurança nesse caos, mas sem dar conta do caos inteiro. Aí o Adam Smith diz, na História da Astronomia, que, vendo esse caos, a gente geralmente começa a pensar que existe uma mão invisível de Júpiter por detrás desse caos, ordenando tudo. Essa é a primeira vez na vida que ele usou a expressão mão invisível, que foi usada por muitas outras pessoas também. O primeiro inglês, o primeiro britânico, a usar a palavra mão invisível, até onde a gente sabe, é o Shakespeare, que usa essa expressão no Hamlet, quando ele fala da mão invisível e sangrenta. E este primeiro uso da mão invisível, veja que não tem nada a ver com o que você aprendeu na escola. Ele está querendo dizer que a mente humana busca uma ordem por detrás do caos, como se houvesse uma mão invisível. E que aí toda a História da Ciência é caracterizada por essa tentativa de ordenar as coisas. Interessante, né? Aos 23, 24 anos, na passagem dos 23 para os 24 anos, ele termina o seu período em Oxford, volta para a Escócia, é contratado para dar palestras. No século passado, acho que em 1968, na década de 1960, os historiadores encontraram as anotações dos alunos dessas palestras do Adam Smith. E a gente percebe que o tema principal dele nessas palestras era justamente a questão da linguagem. Ele passa a estudar e se debruçar muito sobre a questão da linguagem. Ele vai citar muito filósofos como Thomas Gray e filósofos como Jean-Jacques Rousseau, que era uma novidade nesse momento. Ao que tudo indica, pelas palestras, pelas aulas, o Smith era um grande admirador da obra do pensamento de Rousseau, como era também um grande admirador da obra e do pensamento de Voltaire, que ele lia avidamente. Aos 27 anos, ele assume a cadeira de retórica e lógica da Universidade de Glasgow. Pelas manhãs, ele vai dar aula para mais ou menos 90 alunos na universidade. E pela tarde, ele seleciona um grupo de mais ou menos 20 alunos para dar uma aula mais específica e mais aprofundada na universidade. Começa a escrever para revistas, como a revista de Edimburgo, que ela é criada e dura pouco tempo. Começa a participar de sociedades. Isso é uma coisa típica do iluminismo, nessa época do século XVIII. Sociedades filosóficas, nas quais as pessoas se reúnem para discutir ideias, dar diretrizes, fazer revistas. Ele funda sociedades, participa de várias outras sociedades. Num dos artigos dele, na revista de Edimburgo, ele dedica três páginas a refletir sobre a partícula, sobre a expressão but, mais. O que mostra que para ele, cada palavra é importante. O que mostra que para Adam Smith, todas as palavras e pensamentos são bem cuidadosos, são bem pensados. Ele dizia nas suas palestras, mas ele tentava fazer aquilo que ficou conhecido como história conjectural. Tentar entender a origem de coisas para as quais não temos documentação. Então, restam as conjecturas. Há uma aula famosa dele, que ele tentou mostrar para os alunos dele como surgiu a ideia de verde, da cor verde. Ele deu toda uma palestra tentando discutir a noção, a ideia da cor verde. Então, bom, aos 27 anos ele entra na universidade e, segundo ele próprio, foram os anos mais felizes de sua vida. E este período da Universidade de Glasgow foi um período muito prolífico, muito rico. Quem estava lá nesse momento, por exemplo? Joseph Black, que foi o inventor do que nós conhecemos hoje como dióxido de carbono. Também fazia experimentos na universidade James Watts. Ele estava lá improvisando, melhorando uma máquina criada pelo New Common, que vai se tornar depois a máquina a vapor. Então, este momento que o Adam Smith está dando aula em Glasgow, tem as pessoas lá inventando a máquina a vapor, descobrindo o dióxido de carbono. David Hume, ele conhece David Hume em 1749, nesse período, portanto, ele conhece, e se torna um dos principais amigos da sua vida. David Hume, que parecia ser um bonachão, uma pessoa bem-humorada e também um dos maiores pensadores de todos os tempos. Mas olha que curioso, o Hume tentou várias vezes entrar como professor na Universidade de Glasgow e foi rejeitado. E hoje ele é conhecido, reconhecido como um dos maiores pensadores de todos os tempos. Para muitos, melhor, inclusive, que o próprio Smith. Isso é uma coisa importante para a gente se lembrar que se você não é aprovado numa prova, num concurso, não necessariamente significa que você não é inteligente e esse tipo de coisa. Durante todo esse período que o Smith esteve na universidade e também depois, quem cuidava da casa dele, não podemos esquecer sempre das opressões de gênero que estão sempre aí na história, foi a mãe dele e a sobrinha dele, Janet. Então, quando tudo isso acontecia, estava lá a mãe e a sobrinha de Smith limpando a sua casa, fazendo as suas roupas, lavando as suas roupas, fazendo a sua comida e essas coisas todas. 1759, enquanto a Inglaterra, inclusive, estava em guerra com a França, a tal da Guerra dos Sete Anos, nesse contexto, Waddle Smith lança o que, para muitos, foi a sua principal obra, em vida, foi a sua obra mais aclamada, mais conhecida, a Teoria dos Sentimentos Morais. Ele lança essa obra, poucos anos depois, ela já foi traduzida para várias línguas. Dois anos antes de Adam Smith lançar a Teoria dos Sentimentos Morais, o Edmund Burke havia lançado as suas reflexões, o filósofo holandês, pai do conservadorismo, havia lançado as suas reflexões sobre o sublime. E o Burke fica completamente impressionado com o pensamento de Smith. Havia na Inglaterra, na Escócia, no mundo britânico, uma longa tradição de uma reflexão sobre a moralidade. Eu falei já sobre Chaptersbury e seu discípulo Hutchinson, que foi professor do Adam Smith. E eu disse que esta tradição, que depois vai se tornar forte com outros nomes, inclusive, acreditava que o ser humano tinha um common sense, um senso inato de distinguir o certo e o errado. Um senso pré-intelectual de distinguir o belo e o feio, o certo e o errado. Havia algo assim. Então, a tradição da filosofia dos sentimentos britânica dava mais força, tinha a ideia, tinha o pensamento de que os nossos sentimentos morais eram de dentro para fora. Há aqui dentro o meu bom senso e a partir disso começam os meus julgamentos. O Smith, na teoria dos sentimentos morais, inverte essa noção. vai dizer que não é de dentro para fora que vem os nossos julgamentos, mas de fora para dentro. A ideia da teoria dos sentimentos morais não é dizer o que é o certo e o que é o errado. Não é isso que o Adam Smith quer. O que ele quer explicar é por que chamamos as coisas de certas e erradas. É de onde surge o nosso sentimento de certo e errado e não o que é o certo e errado. E ele vai usar um exemplo. O Adam Smith diz o seguinte, imagina que você está num circo e há uma mulher andando numa corda bamba. Quando essa mulher parece que vai cair, o que os espectadores fazem? Viram para o lado também. Quando essa mulher começa a bambalear na corda bamba, todo mundo sente uma emoção também. Quer dizer, o ser humano tem essa capacidade de colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes, isso se dá de forma ilusória, porque isso é uma coisa que você faz por meio da imaginação. não sabemos como é de fato estar no lugar do outro, mas nós imaginamos o que é estar no lugar do outro. E esse sentimento, ele vai chamar de simpatia. E é a partir desta simpatia, é a partir deste nosso sentimento de colocar-se no lugar do outro, que a gente começa a julgar os nossos próprios atos. Como um espectador imparcial que reside no fundo do meu peito. Então eu começo a julgar as minhas próprias ações como certas e erradas, não porque eu tenho algo inato dentro de mim. Mas, porque eu estou observando as pessoas ao redor, e a partir desta observação desta vida, eu começo a incorporar esses sentimentos morais. Então é por meio da simpatia. Então ele está dizendo, o Adam Smith, que a moralidade vem dos sentimentos. Nossa, professor, mas o Adam Smith é um cara de iluminismo. E eu decorei na escola, fiz musiquinha, aprendi em vídeo ruim da internet, que o iluminismo é a razão. E é só a razão. E aí você está me dizendo, professor, que um dos maiores iluministas acredita que é dos sentimentos que vem a nossa moralidade. Pois é, mais uma vez, o que você aprendeu na escola não está correto. Hoje os historiadores, os filósofos dão muita ênfase para a importância dos sentimentos no iluminismo. Não é só o caso do Smith, poderíamos falar de outros também. É que essa aula é específica sobre o Adam Smith. E aí nesse texto, na teoria dos sentimentos morais, há um momento que ele começa a falar de pessoas, de empresários que querem se enriquecer. Então, pessoas guiadas pela ambição, pessoas guiadas, aí comerciantes, só que para ele se enriquecer, ele tem que contratar pessoas, ele tem que comprar coisas, e aí que acaba que este dinheiro, esta renda que ele acumula, de alguma maneira se espalha como uma mão invisível. Essa é a segunda vez que ele usa esse termo mão invisível. É como se houvesse uma mão invisível que causa alguma distribuição de renda nas sociedades. Aí pode, você pode começar a relacionar com o livre comércio, a ideia de mão invisível, mas perceba que é diferente. Ele não está falando de livre concorrência, não está falando de oferta e demanda, mas essa é a segunda e penúltima vez que ele usou esse termo na sua vida. Bom, a teoria dos sentimentos morais fica tão famosa que um estadista inglês dá 8 mil libras para o Adam Smith passar 3 anos viajando com o seu filho para educá-lo. Esse estadista chamava-se Townshend, famoso na história, como um todo, porque ele foi o criador da chamada Lei do Chá, que foi fundamental no processo de independência das 13 colônias dos Estados Unidos da América. E o filho do criador da Lei do Chá é dado para o Adam Smith viajar com o garoto, com o jovem Duque, por 3 anos. Inclusive, o jovem passou a vida inteira idodatrando o Smith. Isso era bem comum, pode parecer estranho para vocês hoje, mas era bem comum esse pessoal da nobreza, esse pessoal muito rico, pagar um filósofo para esse filósofo ficar anos como tutor dos seus filhos. Bom, o garoto vai com o Adam Smith para a França, passam por Paris, passam por Genebra, onde o Smith esperava encontrar Voltaire, Voltaire morava em Genebra, depois o Smith fica, na maior parte do tempo, em Toulouse. Conhece grandes filósofos da ilustração, conhece o Euvelcio, conhece o Turgot, conhece o Quesné, Turgot e Quesné são os grandes nomes conhecidos, o Smith conversou com eles, da economia fisiocrata, eram defensores do laissez-faire, do deixa-passar, do livre comércio. Então, o Adam Smith, nesse período que ele fica na França, com o filho do duque inglês, ele conhece vários filósofos e principalmente os economistas franceses, os defensores do livre comércio, só que os fisiocratas acreditavam que a renda, que a riqueza de uma nação vem da natureza e que o comércio e a indústria, por serem derivados da natureza, não criam riqueza, são improdutivos. Os fisiocratas pensavam esse tipo de coisa. Bom, o Smith fica nesse período em Toulouse e Toulouse estava agitada. Por quê? Houve um caso em Toulouse de um homem que matou o próprio filho. Este homem era protestante e ele teria matado o filho porque o filho tentou se converter ao catolicismo. Este homem foi torturado e condenado à morte e até o fim da vida esse homem negou esse crime. O Voltaire saiu em defesa do acusado e o Voltaire usou essa defesa para se opor à pena de morte, para se opor à tortura e esse tipo de coisa que acontecia em Toulouse. É desse caso que o Voltaire escreve o seu tratado sobre a tolerância. É desse momento, de todo esse acontecimento que o Voltaire tira esse tratado. E o Adam Smith, na última edição dos sentimentos morais, ele faz uma referência a esse caso. Então, nesse período, ele fica na França, ele fica na Suíça, ele se encontra com o David Hume, mas o David Hume se muda de volta para a Inglaterra e o David Hume mora um tempinho com o Rousseau. Só que aí os dois brigam, o Rousseau chama o Hume de cachorro porque o Rousseau tinha complexo de perseguição, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu quis mostrar para você nessa narrativa é que esses filósofos da Ilustração eram muito próximos, se conheciam, circulavam. O próprio Adam Smith, por exemplo, traduziu vários textos do Rousseau na Inglaterra. Então, liam as novidades uns dos outros, formavam uma verdadeira sociedade das luzes. e isso é muito importante. Bom, depois de alguns anos na França e na Suíça, o Smith volta para a Escócia para nunca mais sair da ilha. E é nesse momento que ele volta que ele vai escrever a Riqueza das Nações. Ao que tudo indica, ele começou a pensar na Riqueza das Nações na França e no ano de 1776, alguns meses antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos, Smith lança a Riqueza das Nações. O próprio Smith define a Riqueza das Nações como um violento ataque contra o sistema comercial britânico. Mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Que esse texto, embora em vida não tenha sido o principal texto do Smith, o texto mais conhecido dele foi a Teoria dos Sentimentos Morais, acabou sendo, óbvio, o seu texto mais influente. Sabemos que o Marx, quando fizer a crítica da economia política, vai usar conceitos do Adam Smith ainda que para criticá-lo, obviamente. Mas ele foi um grande leitor de Adam Smith. Usou muito da teoria política, da economia política do Adam Smith. Aliás, o Adam Smith usa esse termo economia política, que era um termo que não foi ele que inventou. Já tinha sido usado por outros teóricos antes dele, na Inglaterra. Olha como ele define economia política na Riqueza das Nações. Smith define a economia política como um ramo da ciência de um estadista ou legislador. Palavras dele. E a economia política, segundo Adam Smith, propõe dois objetivos distintos. Em primeiro lugar, prover uma receita de subsistência suficiente para as pessoas, ou melhor, para capacitá-las a prover para si mesmas essa receita ou subsistência, e, em segundo, suprir o Estado ou a comunidade com uma receita suficiente para o serviço público. Então, a economia política serve para o bem comum, para a manutenção do Estado. O livro do Smith, na parte 1 e 2, ele vai desenvolver os conceitos e teorias econômicas. Na parte 3, ele vai falar sobre o aparecimento histórico do capitalismo. E na parte 4, ele vai discutir as políticas e as teorias dos chamados mercantilistas e dos fisiocratas. Smith diz, e ele tira essa expressão do Hugo Grosso, aquele teórico do direito natural que falamos que ele estudou em Glasgow, Smith diz que o ser humano tem uma propensão, uma tendência natural a trocar, a carregar. Quer dizer, essa tendência a trocar e carregar faz parte da natureza humana. E aí o que o Smith vai dizer, é o capítulo famosíssimo da Riqueza das Nações, sobre a importância, quando a sociedade torna-se mais complexa, da divisão do trabalho. E ele usa, como exemplo, uma fábrica de alfinetes. E ele vai dizer como a divisão do trabalho torna as coisas mais rápidas e, portanto, mais baratas e, portanto, isso ao mesmo tempo aumenta o lucro daquela fábrica e também isso reverte, isso se torna um salário maior aos trabalhadores. Não podemos esquecer que o Smith não fala em revolução industrial, embora isso estivesse acontecendo na Inglaterra. Mas eles ainda não tinham percebido o tamanho disso. Então, quando o Smith fala de fábricas, são as fábricas do século XVIII, com 40 pessoas, com 30 pessoas. É isso que ele tem em vista. Mas há, na época do Smith, como nós já falamos no caso do Mandeville, uma discussão muito importante sobre o luxo. Muita gente dizia, isso vem lá da Idade Média, que o luxo, que os excessos são ruins, que se eu tenho uma coisa que eu não precisaria ter, isso é pecado, isso é feio. E a maioria das pessoas até hoje ainda tem essa noção. Se eu gasto mais do que eu preciso, se eu compro um carro mais maior e mais importante, enfim, há essa questão, há esse problema nos dias de hoje. Agora, na época do Smith, já estava se considerando que talvez o luxo fosse bom, que talvez o interesse fosse bom. Por que o luxo seria bom? Os mercantilistas já tinham falado sobre isso. Porque se eu tenho o luxo, eu sou a mulher da nobreza e tenho o luxo de comprar uma roupa toda cheia de firulas, alguém vai trabalhar, vai produzir, este meu luxo pode criar riquezas, este meu luxo pode criar empregos. O Adam Smith não usa a palavra capitalismo, essa palavra não existia ainda. Mas, no final das contas, o que eles estão dizendo é isso, do capitalismo produzindo luxos e de que isso não necessariamente é uma coisa pecaminosa e de que o interesse não necessariamente é uma coisa ruim. tem uma passagem famosa da riqueza das nações que o Adam Smith fala assim, você vai ao padeiro e o padeiro vai te dar um pão não porque o padeiro te ama, não porque o padeiro te acha um cara legal, mas porque o padeiro tem interesse no seu dinheiro. Você vai no açougueiro, diz o Smith, e o açougueiro vai te dar uma carne não porque o açougueiro vai com a sua cara, mas porque ele quer o seu dinheiro. veja que é o interesse que está fazendo um produzir pão, um cortar carne, veja que é o interesse que está fazendo essas pessoas te alimentarem. Então, tem um livro famoso na filosofia política chamado Da Paixão aos Interesses do Hirschman e esse teórico diz que justamente nessa época as pessoas começam a ver o interesse como a mola propulsora da sociedade. O interesse como aquilo que gera benefícios públicos, a divisão do trabalho vai se acentuar conforme se acentua o comércio externo, conforme se acentuam essas coisas. Há uma passagem famosa da riqueza das nações, clássica, que a da Smith vai comparar a água e o diamante. O que é mais útil para nós? A água ou o diamante? Evidentemente, a água. A água é uma das coisas mais úteis que existem na natureza. O diamante, por sua vez, não. O diamante, por sua vez, é um supérfluo. É uma coisa totalmente inútil. Entretanto, ele é uma das coisas mais caras que existem. Bom, o paradoxo da água e do diamante mostra que um preço de uma mercadoria não deriva da sua qualidade, não deriva da sua importância. Então, se uma coisa é mais cara ou mais barata, isso não tem uma relação direta com a utilidade. Então, o valor de uso não é o que determina o valor de troca. Se determinasse, a água seria a coisa mais cara do mundo. Esses conceitos de valor de uso e valor de troca serão muito utilizados depois pelo Marx, por toda a tradição da economia política. Bom, então a questão é que o valor de uso não vem do valor de troca. Quer dizer, o valor de troca não vem do valor de uso. Por quê? O valor de troca não vem do valor de uso. Mas vem da onde, então, o valor de troca de uma mercadoria? Ele vai dizer que existe um preço natural. Num primeiro momento, depois ele complexifica isso, num primeiro momento ele vai dizer que este valor, este preço natural das coisas tem a ver com o trabalho. e começa a ser desenvolvida a ideia de que o valor da mercadoria tem a ver com o trabalho colocado ali na sua produção. Mas não só com o trabalho, como depois ele vai colocar. Então vamos ler um trecho do Adam Smith sobre isso. Diz ele, A palavra valor tem dois significados diferentes e às vezes expressa a utilidade de um determinado objeto. E outras vezes o poder de comprar outros bens conferidos pela posse desse objeto. Um deles pode se chamar valor de uso e o outro valor de troca. As coisas que têm mais valor de uso têm quase sempre pouco ou nenhum valor de troca. Ao contrário, as coisas que têm mais valor de troca têm frequentemente pouco ou nenhum valor de uso. Nada mais útil do que a água. No entanto, ela compra pouca coisa. Quase nada pode ser obtido em troca de água. Um diamante, pelo contrário, tem pouco valor de uso. Mas pode ser, quase sempre, trocado por uma grande quantidade de outros bens. Então veja, a oferta e a demanda podem fazer um preço flutuar. Mas existe um preço natural. Veja, se eu não houver este ano demanda por uma Ferrari, aquela Ferrari não vai ficar de graça. Então existe um preço natural em torno do qual os outros preços gravitam. E aqui, de uma maneira, ele está se contrapondo a vários autores nesse momento. Ele está se contrapondo, por exemplo, aos mercantilistas, porque ele está dizendo que não é do ouro que vem a riqueza de uma nação. O dinheiro, ele é também uma mercadoria que você troca por coisas. Então não é o ouro que gera... não é a balança comercial favorável que gera riqueza. O dinheiro, ele tem uma base. Ele não é a base de si próprio. Ele está também se contrapondo aos fisiocratas, porque ele está dizendo que não, a agricultura é produtiva como diziam os fisiocratas, que Sneyturgou, mas também a indústria é produtiva também. Vamos ler aqui mais uma passagem dele sobre os preços. Numa economia mais avançada, ele vai dizer uma parte do preço de um produto paga o aluguel dos proprietários de terra, outra os salários e o gado empregado nas produções e uma terceira o lucro do agricultor. São as três ordens grandes, originais e constituintes de toda a sociedade civilizada. Então ele está dizendo aí que a base do preço, o preço natural de um produto vem dos salários e daí que está o trabalho, dos lucros que aquele produtor precisa ter e também dos aluguéis. Então aí que estão os custos que determinam os preços. Agora, e aí que vem a sua defesa do livre comércio. Para um preço de um produto estar mais próximo possível do seu preço natural, daquele que é de fato o seu valor, que tem a ver com os aluguéis da terra, tem a ver com os lucros, com os salários, que por sua vez tem a ver com o trabalho, para que isso aconteça é preciso que exista o mínimo possível de monopólios, de associações como guildas, que eram associações de comerciantes, de produtores na época, que determinavam preços, essas coisas, as guildas, as corporações de ofício, é preciso que haja o mínimo possível de monopólios, de taxações, tudo isso aumenta o preço das coisas e afasta essas coisas do seu preço natural. Agora, olha que interessante essas passagens que eu vou mostrar para você, Eduardo Smith. Diz o Eduardo Smith, o valor adicionado às matérias-primas pelos trabalhadores se transforma no lucro do empregador. Então, ele está dizendo que o trabalho adiciona valor às matérias-primas, isso já estava em lock, e que isso é o lucro do empregador. Olha essa outra parte, o salário pago pelo trabalho depende sempre do contrato que é feito entre as duas partes, quer dizer, o burguês e o trabalhador, cujos interesses não são os mesmos. Então, ele está dizendo aqui os interesses dos trabalhadores e os interesses dos contratadores não são os mesmos. É daí que o Marx vai tirar também a sua ideia de luta de classe, não só daí, mas também daí. Os trabalhadores querem ganhar o máximo e os patrões querem pagar o mínimo. Aqueles se dispõem a juntar-se para elevar os salários e os patrões se dispõem a juntar-se para diminuir os salários. Então, ele é a favor da liberdade comercial para as coisas ficarem mais próximas do seu preço natural, mas isso não significa que ele não perceba os conflitos em trabalhadores, empregados e esse tipo de coisa. Mas o Adam Smith não é um anarquista. Ele não acha que o Estado não tem que existir. Ele acha que o Estado tem uma importância fundamental. A gente está lendo bastante o Adam Smith porque justamente pelo que eu falei para vocês no começo da aula, há muito achismo sobre o Adam Smith, então é legal mostrar os trechos dele mesmo para a gente ler o Adam Smith nas palavras do próprio. Então, olha o que ele diz sobre o Estado. para que serve o Estado na visão do Adam Smith? Diz Smith, primeiro, a função de proteger a sociedade da violência e da invasão de outras sociedades, então a primeira função do Estado é a proteção, é a segurança. Segundo, a função de proteger na medida do possível todo membro da sociedade, da injustiça e da opressão de qualquer de seus outros membros, então é a justiça, então é a proteção, a segurança, é a justiça e, por fim, a função de fazer e conservar certas obras públicas e criar e manter certas instituições públicas. Então, quer dizer, o Estado tem que atuar na proteção, na segurança, na justiça e nas áreas onde não há interesse dos comerciantes, dos burgueses, dos empresários, como, por exemplo, algumas obras públicas que não seriam lucrativas. Então, veja que, embora o Adam Smith seja um liberal, no termo que a gente usa hoje, não existia ainda na palavra dele a palavra liberalismo. Ela é criada no século XIX, mas já havia, e ele usa no texto, a palavra liberal. Ele fala um sistema liberal de comércio como um comércio mais livre possível. Mas, ele era um cara que dizia que o comércio tem que ser o mais livre possível. Mas, ele defendia coisas na riqueza das nações que hoje as pessoas enxergam como de esquerda. Por exemplo, ele defende o imposto progressivo. Ele defende que o imposto tem que ser um pouco maior sobre aqueles que têm muito mais renda. Se a renda daquela pessoa vem do trabalho das outras pessoas, não há nada de errado em haver uma taxação maior sobre quem é muito mais rico. O imposto progressivo é uma ideia do Adam Smith. Ou, por exemplo, ele diz na riqueza das nações que num momento de grande fome, de grande calamidade, não há problema no Estado, naquele momento, às vezes, controlar um pouco o preço dos cereais. Então, ele é contra o controle estatal e a regulação estatal dos cereais. Ele escreve muito sobre isso. Mas ele admite que, às vezes, numa grande calamidade, numa grande fome, isso possa ser necessário. Então, há um Estado importante. Por isso que eu não gosto da expressão Estado mínimo. Porque parece que é um Estado pequeno em todas as coisas. E não é isso. É um Estado pequeno na área econômica, mas um Estado atuante na área da segurança, na área da justiça. Por isso que essa expressão não intervenção do Estado é uma expressão vaga que, às vezes, mais confunde do que atrapalha. De qualquer maneira, o Adam Smith tem uma ideia de progresso. Ele acha que as sociedades começam ali na caça e coleta, aí elas progridem para o pastoreio, aí elas progridem para a agricultura e aí elas progridem para uma sociedade comercial. Que seria o que vocês entendem hoje como sociedade capitalista. E pra ele, justamente, o comércio, o livre comércio, tem várias vantagens. E não apenas vantagens econômicas. Também, por exemplo, vantagens éticas. Ele fala que a maior parte das guerras na Grécia, em Roma, eram guerras por terras, eram guerras por comida. Um sistema de livre comércio torna essas coisas sem sentido. E aí que ele vai se opor fortemente ao domínio inglês sobre outras áreas. O que a Inglaterra tem que fazer é um sistema de igualdade com as 13 colônias, com a Índia, com as suas possessões. E não um sistema de exploração colonial. Porque não só é mais ético, mas também, e mais importante, é mais interessante. A Inglaterra vai ganhar mais dinheiro com o livre comércio do que explorando as suas colônias, diz ele. E aí ele fala, ele tá falando, obviamente, do que estava acontecendo nos Estados Unidos. A Inglaterra está gastando uma enorme grana pra manter os caras lá e ela ganharia muito mais se ela desse liberdade e igualdade pra eles. A liberdade e igualdade, o livre comércio, traz mais paz. A liberdade, o livre comércio é mais lucrativo também. E aí que a sociedade comercial, ela é um avanço em relação às outras. Em 1776, então, a Riqueza das Nações é lançada. No final, nos últimos 14 anos aí da sua vida, ele vai ficar revisitando, remodelando, reeditando a Riqueza das Nações e a Teoria dos Sentimentos Morais. Nesse mesmo ano de 1776, Independência dos Estados Unidos, Riqueza das Nações, morre David Hume. O Adam Smith, depois dessa viagem, depois desse livro, vai trabalhar na alfândega até os últimos dias da sua vida, como também seu pai trabalhou na alfândega, continua como um defensor do livre comércio, desse sistema liberal. E o Adam Smith morrerá 14 anos depois do lançamento da Riqueza das Nações, no ano de 1790, com muitos problemas do intestino, bastante conhecido, ao redor dele havia vários jovens filósofos que depois vão se tornar filósofos importantes, escreveu pouquíssimas coisas sobre a Revolução Francesa. Ao que tudo indica, foi favorável à Revolução Francesa. Tanto que, como eu já comentei para vocês, os radicais eram todos favoráveis ao Smith. 1790, Adam Smith morre. O Burke, que era um grande admirador do Smith, depois será opositor da Revolução Francesa. Nós já temos aqui no canal um vídeo sobre isso. E é curioso, isso é um assunto que eu trato lá com meus alunos na UNB, onde eu dou aula, é muito curioso como depois, no século XIX, vão tentar construir uma visão do Adam Smith como se ele fosse um conservador. O que vocês perceberam que ele não era de maneira alguma. Que as suas ideias, embora ele fosse um homem reservado e tímido, pelo menos era isso que ele passava para as pessoas, as suas ideias são revolucionárias. As suas ideias são bastante revolucionárias em sua época, algumas delas progressistas até os dias de hoje. Agradeço imensamente a vocês. Espero que vocês tenham tido uma visão um pouco mais complexa, um pouco mais aprofundada do Adam Smith. Já tem aí muitas sugestões de leitura. A Emma Rothschild é uma historiadora que eu gosto muito lá de Harvard, que eu leio bastante. Lembrando sempre que aqui no Se Liga nessa história, temos os vídeos no YouTube, mas nós temos um curso completo, uma plataforma focada essencialmente nos vestibulares. Se você não tiver interesse, indica para quem tem, dá uma ajudinha para a gente. Lembrando também que eu lancei um livro há poucos meses chamado Filosofia para Mortais. Vocês encontram na Amazon, lá tem a descrição, explicando o que é o vídeo, ou mesmo, explicando o que é o livro. Eu mesmo lancei um videozinho aqui explicando. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí sempre, eu sempre leio os comentários de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.